Olá sejam muito bem-vindos eu sou o Genildo Souza este é o canal Ser Tão Sincero Bom dia meus amores tudo bem pessoal a chuva não parou ainda não é eu tinha mostrado anteriormente a nossa plantaçãozinha ali de feijão ali atrás e a chuva deu uma diminuída agora aí a chuva diminuiu o que que vamos fazer Neninha vamos trabalhar vamos trabalhar é isso aí pessoal o sertanejo é desse jeito a gente agradece a Deus por essa chuva maravilhosa que Deus está nos mandando o pessoal e vamos adiante a gente tem quiabo para plantar a gente tem adubo para colocar nos pés de plantas mexer na horta tem muito trabalho hoje graças a Deus a chuva deu uma diminuída e graças a Deus a terra tá molhadinha então é assim que o sertanejo faz terra molhada planta planta no chão fé em Deus e espera a colheita né é desse jeito então nos acompanha aí vamos passear gente vocês estão convidados ao passeio num dia nublado fresquinho gostoso vamos lá vamos lá Pois é pessoal a Neninha tá preparado ali para fazer uma colheita né e eu como eu mostrei para vocês vocês olha aqui pessoal a gente tá com esterco de cabra aqui não é e olha lá a cinza que a gente faz pessoal com a cinza do fogão ó tá vendo a gente peneira ó e fica isso aqui aí nós vamos colocar ó assim ó tá vendo daqui a pouco eu vou sair espalhando assim pelos pés de quiabo eu quero mostrar um negócio aqui que nós estamos muito contente né Neninha choveu pessoal bem de ontem para hoje aqui a gente como eu falei para vocês a gente mudou recentemente para cá a gente trouxe umas rosas que estavam espalhadas uma no canto do outro e colocamos aqui ó porque a rosa gosta de lugar aberto né e foi aqui pessoal que a gente semeou não é a gente plantou a batata e semeou também aquelas é sementes que nosso casal abençoada de ferraz vasconcelos é ronaldo e vera lúcia nos mandou e o que que aconteceu pessoal olha que maravilha pessoal vocês estão vendo olha aí ó isso aí pessoal tá com foi terça-feira na linha segunda ou terça pessoal então se foi segunda terça quarta quinta hoje é sexta quarto dia olha aí ó pessoal tá vendo ó germinando a semente de dalha ó tá vendo olha aí ó aqui a semente de dalha que estão germinando eu fiquei feliz vim olhar hoje ó está aí então quatro a gente fez aqui ó é oi é ficamos ficamos felizes então nós fizemos aqui em quatro esse aqui não germinou ainda mas em três já tem germinação ó tá vendo ó tem mais ou menos aí umas olha aí ó tá vendo ó umas cinco sementes em cada um e aqui por exemplo nesse aqui mesmo tá tá germinação quase que total aqui tem três ó tá vendo ó maravilha obrigado ronaldo obrigado vera lúcia ontem pessoal ontem andei colocando aqui a tarde eu coloquei a tarde só também não caí da tarde mesmo antes de eu cuidar dos bichos olha aí ó e tá aí ó são rosas mescladas pessoal e o pessoal aqui procura mas ela é difícil a rosa mesclada e essa amarela que vocês estão vendo aqui ó o botão que vai se abrir difícil isso aqui por exemplo já tá encomendado a gente tem duas essa amarela já estão encomendada essa rosa aqui também já tem já tem dona rosa vermelha da grande pessoal linda e aqui a gente tem plantar sementinhas de maracujá porque maracujá que tá em alta vamos lá nininha vamos vamos lá falei o carrinho aqui chegando gente na vizinhança espero que não tenha não coloque som não é para não atrapalhar a gravação a menina vai começar a colheita por aqui não tem não menina é olha aí pessoal olha aqui ó tomate cereja ó olha só uma maravilha uma delícia esse tomatinho né nininha é muito bom olha que maravilha chuva é benção mesmo pessoal giz aí para gente quando custa esse tomatinho aí na cidade de vocês gostam pessoal quem gosta de tomate cereja olha do outro lado lá nininha tá vendo ó também tem né tem né olha lá do outro lado tá vendo ó legal e é interessante que a gente encosta nas galhas com algum cheiro né é é é é que não tem como é tem como a gente a gente tentar descrever né pessoal o cheiro pegando aí nininha pronto né olha só que maravilha tá vendo eu já comecei ó fazer olha fazer as barroquinhas que a chuva tinha uma tapada e vou chegar em baixo né aí ó tá vendo olha vou chegar com esterco tem quiabo no pé aí ó nesse outro aqui também tem ó pé pequeno mas já tá produzindo ó um pouco mais de meio metro de tamanho aqui ó e olha aqui pessoal porque a chuva é importante a choveu ó só que colocar a estaca aqui para segurar ó e quebrou não tem problema não brota outra é vou amarrar nessa outra madeira que está aí subindo pimenta é uma delícia só que esses dias eu tô pegando leque na pimenta porque a gastrite tá um pouquinho meia mas é uma delícia é uma delícia é a lei da atração fazendo mas é covas para quiabo pessoal que abo o povo aqui tudo gosta só a nininha que não gosta de que a boca em casa ele eu acho que ela tá vendo pessoal olha só perto de que a bola é eu tinha visto tem dois ali né para ajudar a mim aqui ó o bico é pois é pessoal é daqui a pouco então a gente retorna com mais colheitas olha que maravilha daqui a pouco então retornando aqui pessoal olha já andei adubando aqui olha gastei mais da metade da cinza que tava aí as cravinhas da nininha oi nininha olha só pessoal olha que maravilha tá vendo tomate né normal eu não filmei a minha fazendo isso ó pimenta de cheiro pimenta biquinho tomate cereja que beleza né pode não olha pessoal as plantinhas parece até que gosta na hora que chega o adubo nelas né tem que aproveitar porque a chuvinha continua continua uns chuviscos né nininha não tem um ali no meio que tá tá mais mais no ponto ali ó tá vendo você não tá querendo se molhar meu bem olha lá tá vendo ó quem tá na chuva pra se molhar isso exatamente ó tá vendo aí olha só pessoal olha aqui no chão olha aqui ó olha aqui ó olha aí pessoal tem cachos da nininha ela jogou bem em cima da câmera tá vendo ó é a gente fez um trabalho aí eu tô com podador aqui viu nininha olha aqui ó é a gente fez um trabalho short foi sobre esses esses limões aqui ó eu corto meu bem segura hein segura olha que beleza olha que beleza olha que lindo gente pena que não é mexerica eu sou apaixonada por mexerica é ontem aquele amigo lá tava mostrando na feira né essa mexerica é sinto uma saudade de são paulo são as frutas as verduras e as plantas que a nininha é apaixonada por plantas e eu é de Nilson né do canal melhor do que bom um abraço viu meu amigo ele tem citado aí ser tão sincero nos seus trabalhos vamos lá nininha tem tem uma mais colheita aqui pessoal é dia de benção viu e as galinhas ali estão mandando ovos pra gente maravilha 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 um abraço pro repórter matuto Antônio Rufino repórter matuto vamos ali que tem a bolsa pra colher uma maravilha vai pegar essa daqui ou aquela do meio da horta laninha coca maior oi aquela lá coca maior é a gente gosta de comer verdosinha assim viu pessoal verdinha olha aí ó pessoal e a chuva continua só tem mais aqui ó tem ali vamos ver ali nini ah tem uma grandona também pra eu tirar viu meu bem chuva voltou de novo a dar uma acelerada pessoal olha aqui ó tem que tampar na câmera aqui senão ela não é olha aqui essa daqui ó ela não tá maior não mas parece que tá mais madura ai que gracinha cuidado meu bem que grande esse corte olha ai que fofo ai que linda que maravilha né obrigado papai do céu é o poder do céu é maravilhoso gente a chuva tá apertando eu tenho que tirar a macaxeira ali deixa eu tirar segura aqui pra mim nini segura o que a câmera aqui pra mim mas a minha mão tá suja não segura só aqui não aqui ó se você põe a mão assim ó por causa da chuva pessoal vou tirar essa lindeza aqui porque se não se molhar muito ela pode estragar viu olha aí já tá sem já tá sem rama nini ó tá vendo ó olha aí ó não pode estragar não pessoal estão me vendo é em cima nini assim ó da parte não meu bem assim aqui isso tá vendo pessoal você tá vendo nini ó tô vendo levanta um pouco mais essa abóbora tá pesada tá pesada uma maravilha Deus seja louvado não dá aqui nini é isso vamos lá é não piso não piso não pisei com o seu pé meu amor não pisou não é um pouco pessoal senão o aparelho para de funcionar deixa aqui mesmo né aí oi 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 8 meses pessoal, 8 meses quando a gente gravou o mês passado 7 meses já tinha essa macaxeira Recife aqui com 7 meses ela já tem um único pé pessoal aqui ó dá mais que 4, dá uns 5 quilos aproximadamente um único pé aqui que vocês viram o genio do puxar e olha ela está no maravilha tá vendo? aqui ó tá vendo pessoal olha que maravilha deixa eu mostrar mais de perto a casca saindo acabei de puxar olha só cozinha que é uma beleza viu pessoal pois é agora desligar isso aí pois é pessoal é isso aí, está sendo nosso trabalho e logo mais a gente volta com os abraços não é nininha? isso muito obrigado pela audiência de vocês mostrar mais uma vez mostra aqui olha só pessoal que benção olha que bom na bacia? não, a bacia está se vindo de guarda-chuva olha que benção de macaxeira Deus seja louvado amém amém e hoje está um dia maravilhoso amém, amém a chuva continua pessoal e está uma benção glória a Deus, né? por tudo, né? Deus seja louvado aí é fartura mesmo esse é o sertão brasileiro esse é o sertão nordestino esse é o sertão sincero nós estamos no interior do Pernambuco no sertão do Pernambuco hoje é dia 5 de novembro não é nininha? isso 5 de novembro a chuva está caindo é 5 mesmo? virou o mês de outubro é se não for 5, é 4 então nós estamos no início do mês de novembro entendeu? a chuva está caindo uma maravilha já começou em outubro nós já sabemos que virando esse ano para 2023 será um ano de fartura Deus seja louvado por isso graças a Deus, né? é pois é pessoal olha o fruto aí da nossa colheita de hoje a nininha falou que vai preparar essa delícia aqui, ó cozinhar e fritar os tomatinhos de cereja as pimentas que nós estamos fazendo o molho lá essa abobrinha ela faz refogadinha uma delícia né meu bem? isso e agora nós vamos para os abraços dos nossos lindos e maravilhosos amigos essas pessoas de bênção aí a chuva continua pessoal e hoje é dia de trabalho a gente é assim, ó agradecendo a Deus entendeu? o que tem nos nossos rostos não é é é é é mais chuva do que suor né nininha? mas também continua abafado e a chuva continua pois agora nós vamos aos abraços pois é pessoal hora dos abraços ok? receba o teu abraço se você não for abraçado é só pedir que nós mandamos ok? ser tão sincero Nini e Genildo o canal do abraço pois é nós gostaríamos de mandar um abraço para a nossa amiga que tem um trabalho na plataforma aí mostra lindo lá o teu lugar lá em Santa Catarina nossa amiga Lucheta artes e plantas um abraço amiga fique com Deus um abraço amigo Jesus te abençoe a primeira pessoa que nos presenteou pessoal não é nininha? foi começou tudo por ela exatamente ela mandou primeiro agradecer a Deus e a ela porque tudo começou pela bondade pelo coração imenso que ela tem né que me presenteou com aquelas pazinhas né para cuidar do jardim muito obrigada amiga que Jesus te abençoe e depois mandou uma casinha de passarinho qualquer hora nós vamos mostrar viu Lucheta a gente já colocou ali mas não teve ninguém que se aventurou ainda não mas eles já estão rodeando a casinha lá ok então um abraço para Santa Catarina esse estado maravilhoso e nossos irmãos catarinenses brasileiros como nós nordestinos um abraço amiga Cleonice Souza um abraço amiga e nós gostaríamos de lembrar que pode falar de onde que você é viu pessoal que para nós é uma honra mandar um abraço aí para o seu estado ok Lena Cabeleireira é de Santo André São Paulo oh grande ABC São Paulo maravilhoso Deus abençoe a sua vida viu Lena Maria Glória Silva um abraço fique com Deus Deus te abençoe viu Alvin Mar Antônio é de Nova Serrana Minas Gerais oh Nova Serrana que está aparecendo gente maravilhosa esses mineiros maravilhosos aí Deus abençoe já está chovendo aí diz para nós aí pessoal Nilcineia Pereira Mota e esposo é de Saquarema Rio de Janeiro oh Rio de Janeiro está sempre lindo pessoal nós gostaríamos de agradecer esse pessoal maravilhoso pessoal carioca tem aparecido bastante Deus abençoe a vida de vocês viu pessoal maravilhoso povo bonito carinhoso exatamente pessoal do estado maravilhoso assim como nosso Brasil Deus abençoe todos vocês Salvador e Lúcia é do Foz do Iguaçu Paraná olha o sul do Brasil conosco aí aos nossos amigos paranaenses um abraço bem grande Deus abençoe a vida de vocês Lucineide Soares ela falou cadê o meu abraço está aqui o seu abraço amiga Deus abençoe a sua vida um beijo amiga muito obrigado pela audiência demorou mas chegou né exatamente curtiu ser tão sincero a nossa simplicidade pessoal é isso aí que nós mostramos a nossa realidade mostramos o dia a dia do Xenildo e da Nininha né a realidade do Brasil do Nordeste o Nordeste é outro viu pessoal tá vendo chovendo em novembro nós estamos aqui há dez anos pessoal dos três últimos anos para cá é que começou chover igual aí no sul e sudeste no ano anterior para virar o ano porque o tempo todo que a gente está aqui é sempre aconteceu de chover teve ano que choveu só no mês de março pessoal teve outros anos choveu um pouquinho em janeiro depois um pouco mais forte em fevereiro e março e teve ano que só março e teve ano também que só uma chuva em março e mostrando para o pessoal o Nordeste hoje as pessoas vê com outros olhos porque antigamente as pessoas via o Nordeste seco o Nordeste o pessoal passando fome o pessoal passando sede e não é isso gente a realidade é outra se você quer voltar para o seu torrão quer voltar para o Nordeste venha pessoal e eu vou fazer também futuramente de novo mais trabalho se surgir propriedade para vender aqui próximo para vocês aí para quem se interessar aqui é um local pacato infraestrutura pessoal digo a vocês área de saúde se a gente precisa é Serra Talhada ou Salgueiro aqui ainda então como o nosso canal deixou de falar de política não é sem política mas sabendo que o Nordeste é muito quente exatamente é verdade pois é Edson Vander é de Itaboraí Rio de Janeiro olha aí o Rio de Janeiro conosco com um sertão sincero Deus abençoe a sua vida viu meu amigo Edson Ivânia é de Jaboatão dos Guararapes Pernambuco olha aí essa nossa conterrânea aqui desse estado maravilhoso Pernambuco da Cana Cayana da melancia de mais de 20 quilos não é nós vamos mostrar esse ano se Deus quiser nós vamos mostrar da manga de quilo não é Ninho? já passou de um quilo um quilo e quase um quilo e trezentos um quilo e trezentos dessa manga aqui nós vamos mostrar ok? ele está molhando o caderno pois é vamos lá André Luiz Rodrigues é de Araruama Rio de Janeiro ô cariocas abençoado Rio de Janeiro está uma beleza conosco aí viu? Eliude Albuquerque é de Paudalho Pernambuco um abraço muito grande para esse pessoal pernambucano que está conosco aí esses nossos amigos cariocas que tem chegado em peso mineiros Deus abençoe a vida de vocês Maria Lúcia Deus te abençoe um abraço Cintia Rocha é de Santa Luzia Minas Gerais um beijo amiga ô Minas estado maravilhoso terra do queijo das mulheres bonitas e bem empreendadas terra de Eloy Mendes onde tem aquela cocadinha pede um moleque delicioso nós vamos aí se Deus quiser essa conversa é melhor Dona de Janira esposa de Severino Ferreira e seus familiares na fazenda Barra Bonita aí na Bahia um abraço para vocês aí né o Severino Ferreira é de como é que é mesmo ali divisa com petrolina nininha me ajuda aí tem outro aqui do outro lado aqui ó tem aqui no Ceará também tem Juazeiro da Bahia um abraço Severino Ferreira nosso amigo forte para Dona de Janira sua esposa e para os seus familiares familiares da Dona de Janira aí na fazenda Barra Bonita Deus abençoe Fabiane Luna um abraço minha amiga Deus abençoe a sua vida abraço Celina Pereira um abraço bem grande no coração tá sempre conosco né Jaque Souza é de Paragominas Pará olha o norte se aproximando aí esse norte maravilhoso aí que tem as nossas origens tá no norte pessoal aí no Amazonas aí os nossos irmãos índios fique sabendo pessoal que o Genildo é descendente de índio viu pessoal um abraço para os donos da terra do Brasil os nossos irmãos índios e nossos irmãos paraenses nossos irmãos amazonenses acrianos Deus abençoe a vida de vocês um abraço bem grande Maria Alves é de Aracaju Sergipe nordestão maravilhoso Deus abençoe a vida socorro também é de Piauí já aquele abraço socorro para você viu depois você vai lá e curte o nosso trabalho para você ficar um pouquinho mais de saudade do nordeste está voltando para São Paulo esse mês é verdade beijo amiga Edivaldo Antônio é de São Paulo ele mora em São Paulo mas ele é natural de Serra Talhada olha nosso amigo Serra Talhadense aqui em cidade vizinha Deus abençoe a sua vida muito obrigado viu meu amigo Cissa Andreato é de Guarujá São Paulo um abraço minha amiga muito obrigado pelo carinho obrigado por vocês prestigiar o nosso canal a nossa vida simples mas com carinho mostrando para vocês a realidade do sertão brasileiro Jesus abençoe todos vocês Ednilson é do canal melhor do que bom São Paulo Ednilson Deus abençoe a sua vida mostra as feiras aí pessoal eu estava vendo aqui a gente vende nós vendemos ontem uma caixa de maracujá às vezes tem semana que a gente colhe duas não é tem semana que a gente colhe três tem semana que a gente colhe só uma né é assim mesmo e nós vendemos uma ontem não é é por 40 reais e eu vi aí que o Ednilson mostrou no seu canal melhor do que bom 5 maracujás por 10 reais 2 reais cada maracujá em outra banca estava lá 15 reais o quilo pois é pessoal e aqui a gente tem fartura colhe de graça vende aí né eu falei semana não tem semana que é isso mesmo é duas três caixas né mas uma é assim a gente leva lá na segunda-feira aí na quinta já tem uma ou duas de novo então são na média de duas ou três por semana isso com dois pés só de maracujá ô amigo quando você estiver na feira também mostra assim um pouquinho as plantas para a nininha matar um pouco da saudade que eu vi que você passou bem próximo das plantas tá bom pois é orquídea e tudo mais pessoal nós vamos ficando por aí um abraço para os nossos primos lá em Paranaíba no Mato Grosso do Sul Deus abençoe a vida de vocês eu quero também mandar um abraço alguns né um abraço bem apertado para Ana Gaúcha Jesus te abençoe amiga pessoa maravilhosa Paulo de Limeira tá chovendo viu Paulão olha aí olha aqui a chuva nos nossos cabelos não é nininha a Mari essa escritora e poetiza Deus abençoe a sua vida e quando você fazer um trabalho mas ainda tá um pouquinho meio sem tempo né fazer uma resenha do livro dela eu parei já tava quase terminando poesias lindas quero mandar esse povo paulista maravilhoso pode falar quero mandar também um abraço para a comadre lá em Osasco a Thaís lá se aproximando Thaís do seu casamento viu que Jesus abençoe o seu casamento né a nova família né pois é povo brasileiro povo paulista mineiro gaúcho carioca quero também mandar um abraço para a amiga a Maria Santos né Maria Santos de Nova Serrana Minas Gerais Mike Jordani de Nova Serrana Vanderlei Pereira Deus abençoe a vida de vocês aqueles que nós não falamos hoje no próximo a gente pode falar viu pessoal é Deus abençoe um abraço bem grande fiquem com Deus que Jesus abençoe cada um de vocês fiquem com Deus beijo tchau pessoal